Amazonas TV, oferecimento, fogais, botijões menores de 5 e 8 quilos, mais opções para você. E pátio gourmet, combina com férias, combina com você. Oi, bom dia. Bom dia, são 11 horas e 1 minuto. O Amazonas TV está começando para deixar você por dentro dos principais fatos que marcaram esta quinta-feira, 6 de julho. Infraero anuncia a desativação do Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes. O Eduardinho deve ser fechado até o início do mês de agosto. Secretaria Municipal de Saúde afasta dois enfermeiros da maternidade Moura Tapajós. Eles são suspeitos de abusar sexualmente de uma mulher logo depois que ela deu à luz. Moradores do bairro Santo Antônio dizem que um mesmo ladrão já roubou várias câmeras de segurança no bairro. Está tudo registrado nas filmagens. Rua Lores Cordovil, no bairro Alvorada, terá passagem de carros liberada hoje no trecho onde uma ponte cedeu há dois meses. E um buraco está tão grande que já tomou conta da metade de uma das pistas da rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira. Você também vai conhecer uma história inspiradora. É de uma mulher que só ganhou o direito a ter um sobrenome aos 24 anos de idade. E se você está pensando em pegar um cineminha, a gente tem uma dica. O novo filme de um dos super-heróis mais populares do mundo que estreia hoje. Tem informação e diversão aqui no seu Jornal das Onze? Obrigada sempre pela sua companhia. O Amazonas TV está começando. A gente começa com um bom dia especial para todo mundo aí de Rondônia. O Amazonas TV está sendo transmitido ao vivo para todo o estado. Bom, vamos às notícias. O aeroporto internacional Eduardo Gomes, que a gente chama de Eduardinho, vai ser fechado pela Infraero. Os funcionários que trabalham lá foram surpreendidos ontem com essa notícia. Vamos chamar a Maritana Santos, que está ao vivo com a gente, vai explicar melhor essa notícia. Oi Mari, bom dia. Quando é que a Infraero pretende fechar esse aeroporto e qual o motivo que levou a isso, hein?